Hora da nossa dica sermanal da fábrica dos óculos, mas antes de eu mostrar os óculos que eu trouxe pra vocês hoje, eu vou falar da promoção de Ray-Ban em fevereiro agora na fábrica dos óculos. Ray-Ban é uma marca incrível, conhecida por todo mundo, que tem um ótimo custo e benefício e tem modelos lindos. Então, precisa de um óculos de sol lindo ou de grau, te atira no Ray-Ban que não tem erro. E também a fábrica dos óculos continua com a promoção Lentes em Dobro da Varilux, ZEISS, Rodenstock, onde você compra uma lente dessas e ganha uma outra igual. Então é a hora de fazer ou os dois óculos de grau que você está precisando, ou então aquele óculos pra grau e o óculos solar perfeito, é a hora de aproveitar. Mas hoje, gente, nós vamos falar dos óculos com clipom. Os óculos com clipom, não sei quem de vocês conhece aí, eu já mostrei várias vezes aqui no programa. Ó, eles são óculos que são às vezes dois em um, três em um, às vezes até cinco em um. Eu sou fã desses óculos porque eles têm... os benefícios deles são enormes, porque além da economia de tu ter dois óculos em um, não é? O óculos de clipom hoje, ele tem vários modelos. Antes a gente tinha um modelo só, hoje não. Todos os modelos que estão na moda a gente encontra em clipom e o valor deles é muito, muito acessível, tá? E como vocês podem ver, tem todos os modelos, tá? Olhem esse aqui, ó, em tartaruga. Olhem que lindo. Ele tem, assim, essa vibe mais gateada, com essa haste aqui super diferenciada. Os óculos em clipom, gente, eles têm um valor muito bom, muito acessível. Esse aqui, ó, eu faço questão de mostrar pra vocês, porque esse aqui é perfeito. Olha aqui. Eu posso usar ele pra grau, ó. Ele pode ser um grau branquinho. Ele pode ser um grau laranja. Aqui eu tenho um rosa, ó. Um azul. Olhem que legal. E o de sol. Tem mais prático? Não tem, né? Eu até vou dizer o preço desse aqui pra vocês, porque eu acho que vale a pena vocês saberem. Porque todos estes óculos aqui, ó, por R$ 549,00. É muito barato, não é? Então são muitos óculos em um só. Esses aqui são os vários modelos de óculos de clipom que vieram da fábrica dos óculos masculinos, femininos e pra todos os gostos e todos os estilos. E a fábrica dos óculos fica na Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant, de encontro com a Nova York. É super fácil de achar. Mas se você não puder ir até a fábrica dos óculos, também tem a fábrica dos óculos a domicílio. E a fábrica dos óculos, também tem a fábrica dos óculos.